A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Eu sou coeta e não aprendi a amar Pelo viver a realidade Eu entendei mil a tarde inteira Eu ando na rua Seu bloco e cheque E de uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu milete E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de uma manhagem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu ando na rua Mas eu troco cheque Tudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu bileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de uma manhagem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Obrigada Eu sou poeta e não aprendi a amar 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 Eu vou Aos que há sem medo Pois todo sonho que se acredita Se vive em nós Vamos viver Tanto um pouco Pra deixar passar Tanto um pouco Pra deixar passar Tanto um pouco Pra deixar passar Tanto um pouco Eu vou Aos que há sem medo Pois todo sonho Que se acredita Se vive em nós Vamos viver Eu vou Aos que é 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 Eu vou 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 Já deixou-nos mais Um sol Já deixou-nos, mais Nos mesmos Abertura Abertura